Essa era a água que matava a sede dos trabalhadores de uma fazenda em Manoel Urbano. Um líquido verde de um poço sem nenhum tratamento. Veja as condições da geladeira onde ficava guardada a carne que seria consumida pelos peões. O grupo ficava na mesma casa onde eram guardados os produtos químicos. Fiscais do trabalho encontraram sete pessoas vivendo nessa situação degradante. Ou análogo à escravidão. Três deles eram menores de idade. Os trabalhadores não tinham carteira assinada. Além de libertar os quatro homens e os três menores de 18 anos, os fiscais do trabalho obrigaram o fazendeiro a pagar todas as verbas trabalhistas, que ficaram no valor de R$ 25 mil. Ele ainda recebeu 20 multas. E dependendo do inquérito que será feito pela Polícia Federal, que estava junta na operação, ele pode ainda responder processo criminal. Após a constatação do trabalho análogo à escravidão, os fiscais e agentes da Polícia Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Polícia Rodoviária Federal libertaram os trabalhadores e levaram os menores de idade até a casa dos pais ou responsáveis. O grupo inspecionou mais seis fazendas no Acre, nos municípios de Bujari e Sena Madureira. Nesses locais, não foram encontrados trabalhadores em situação degradante. A gente vê um desrespeito crônico à legislação trabalhista, o desrespeito à CLT, falta de registro, atraso de salário e a reboque disso tudo, desrespeito às normas regulamentárias de saúde e segurança do Ministério do Trabalho, que são 38 normas. A superintendência do trabalho no Acre está pedindo que as pessoas denunciem casos de trabalho análogo à escravidão pelo DISC-100. Existem denúncias de trabalhadores que vivem em situação degradante, principalmente em áreas de desmatamentos. Onde acontece essa expansão da fronteira agrícola, onde tem crime ambiental, também vai ter o crime trabalhista. Quem está lá desmatando sem autorização, sem permissão legal, com certeza não vai obedecer o regramento trabalhista.